A BANCADA É FORTE A BANCADA É FORTE Seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou 12 e 22 e é agente, seu mané O seu som é radinho de briga, é melhor Volta de rap, volta, volta de rap 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 As folhetas, seu mané S10 Terremoto, volume 3 Qualidade e porra Volta de rap, volta de rap Volta de rap, volta de rap Volta de rap Abaixa o capu, solta tudo e vai e corre Seu som é pesadão, vem bater de frente agora Eu sou 12 e 22 e é agente, seu mané O seu som é radinho de briga, é melhor Volta de rap, volta, volta de rap Volta de rap